Muito feia, que vai ser ler, o tempo foi muito escasso e já escreveu, já não foi mal. Quero agradecer ao Pedro e à Câmara por o convite e desejar que o auditório perceba e aceite o discurso e que quem é o destinatário que o aceite também de... quem é que o leve. Podemos começar. Bom, vir até aqui e falar dos meus trabalhos seria pouco proveitoso para todos. Acho que falar de técnica, de estética, não iria nos chegar a nenhum lado. E o que eu venho aqui propor será mais falar de qualquer coisa que me aborrece de algo que me anda a checar a algum tempo. E começo por histórias. O Luís. O Luís é um amigo de aventuras gráficas. O Luís é um tipo fenomenal. É um mágico. É daqueles designers que pegam qualquer ferramenta e que tornam o trabalho subível. Provavelmente muita gente que tem consolas em casa terá um bocado de trabalho dele. Quanto ao Miguel, o Miguel licenciou-se em arquitetura, é um indivíduo fenomenal. É um prodígio. É dotado de uma grande vontade de conhecimento e uma grande vontade de perfeição. E o João, provavelmente, é a pessoa que eu meio que admiro desde pequenino porque é um criativo e um líder na arte. A primeira vez que vi a alguém subverter um material no skate foi ele, ou que eu curto tinta de desenho. O que para mim foi fenomenal. E hoje é simplesmente um designer fenomenal. Bom, e o que tem em comum? Três mundanenses, três criativos, três imigrantes. O Luís, que está em Londres. Colabora com o estúdio de comunicação, design de motion e faz trabalhos fenomenais. O Miguel é simplesmente um dos braços direitos do Ram Kulass, um dos... O arquiteto da Casa da Música do Porto. E o João está de saída. Não sei. Porquê? Bom, desinformação. Desinformação, já me perdi. Desinformação, já me perdi. , desde aqueles que levem abaixo de ordenados e à dívida. E a falta de coragem. Há falta de coragem de muitos dos políticos e de muita gente que nos rodeia. E relevo ao título. E eu, se procuro respeito, muito não poderia dizer que se não, filhos da luta. Bom, limites e caminhos. Isto basicamente é um mapa para o qual eu me guio para trabalhar. E se no início apresentei um tom, aparentemente cefado, normal, não era por aí. Tentei alertar, tentei captar e depois clarificar. É muito ingrato ser-se desanima, é muito ingrato. Bom, falando de resultados. Eu, o ano passado, trabalhei com uma associação chamada P28. É uma associação que está sediada no Júlio de Matos. Trabalha com doentes mentais e explora a sua veia artística. E na curta vida da associação tive que desenvolver um livro com os seus trabalhos. E pronto, o resultado foi este. Há um jogo entre símbolos, há um jogo entre palavras. Basicamente, o conceito forte deste trabalho é utilizar estes símbolos gráficos, com o índice e colocá-los todos durante a leitura do livro. Suprimi o texto e utilizei símbolos. Uma maneira mais que prática, válvula, e original, supostamente. Bom, este projeto é teatro, experimentação, inovação e ação. É um trabalho que desenvolveu para o Teatro Nacional de Ana Maria, segundo a Lisboa. E era um projeto, aparentemente, difícil, porque tinha premissas como moderno, clássico, urbano. Muitos completamente opostos. E é difícil quando, às vezes, uma pessoa recebe umas ilustrações, o chamado briefing, e colocar tudo em prática. Mas, no entanto, pronto, foi possível. E aquela imagem que virou era uma imagem dinâmica. E que depois, os elementos das palavras, que iam modificando, depois iam contaminar todos os outros suportes. Sejam panfletos, sejam bochuras. Bom, projeto de identidade. Este é um projeto que fiz para um grupo de arquitetos. Basicamente, a ideia é, temos uma casa, é a ideia básica que todos nós temos. E, a ideia foi, pegarmos o espleto e olhar para o escrito. Um objeto, uma perspectiva, vários arquitetos, diferentes soluções. Aqui. Bom, este é um trabalho para a Universidade Católica. Basicamente, fiz uma ilustração, não ideal, do cérebro. Porque tinha que retratar vários, vários ítems, como mapping, networking. Então, foi a ideia. Depois, foi contaminar também outros suportes. Bom, isto é um teaser, que fiz, na altura, trabalhava no P28. E foi com um artista conhecido da nossa praça e que explora todo este universo dos brinquedos. É como se fosse uma criança, ou um adulto de criança, e que utiliza todo o universo da Irnã de Cien. Esta é uma caixa de tabaco, feita por um produtor aqui da nossa região. Esta não é o produto final, porque não ficou a ser aprovada. Ficou, antes, uma, mais cinco. E é um exercício de baixo custo de produção, uma vez que a impressa são uma cor. E era um dos objetivos. Não encarecer. Está à venda por aí. Podem comprar. Este é um projeto de monta. É um projeto também feito na P28. E, basicamente, era um cartaz para promover artistas emergentes e com o que eu tivesse exposto. E foi um exercício tipográfico em que explorei, ao máximo, a tipografia. Depois, é um bem-aja. E obrigado. E quero falar de três pessoas como falaram nisso. Os Demarrux, provavelmente, o maior baterista da sua geração. O Ui Monteiro, que, simplesmente, está desempregado e, simplesmente, é um inscrito escritor. Espero que alguém aqui tenha, que o passará a voz, já que temos algumas comentas por aí. E, depois, o Felipe Nuno, que está aí para lançar um projeto de hip-hop, que é meu, não de hip-hop. E desejar-me, também, sucesso e que lhe dê a oportunidade de ser escutado. Obrigado.